Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Motoristas de caminhão, ônibus ou van que vão tirar a carteira ou querem renovar o documento de habilitação precisam apresentar exames toxicológicos. Esse tipo de análise acusa se houve uso de substância ilícita ou ilícita. É o que mostra o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Vicenzi. O exame toxicológico para motoristas de caminhão e ônibus veio com a Lei nº 13.281, de maio de 2016. Ele é obrigatório para todos aqueles da categoria C, D e E que desejam renovar ou tirar habilitação nessa categoria. Para aqueles que não desejam realizar o exame, eles poderão realizar, eles poderão fazer a habilitação ou a renovação em uma outra categoria, como a B, que não exige a realização do exame toxicológico. O exame, a partir da sua coleta, tem um prazo de 60 dias para o condutor levar a uma clínica credenciada do DETRAN para fazer a validação do laudo. O exame, ele é obrigatório em razão da lei e sua importância vem na medida em que, apesar de serem apenas 4% do universo de motoristas das categorias habilitadas, eles representam 37% dos acidentes. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto